História de São Vicente Ferrer Nasceu em 23 de janeiro de 1350 em Valência, na Espanha. Desde jovem, demonstrou grande devoção religiosa e uma inteligência excepcional. Estudou teologia em Valência e se destacou por sua habilidade em aprender diversas línguas. Após ser ordenado sacerdote em 1374, dedicou-se ao ministério pastoral, pregando fervorosamente em toda a península ibérica. Sua reputação como pregador carismático e milagreiro se espalhou rapidamente, atraindo multidões para ouvir suas palavras. É conhecido por ter realizado numerosos milagres durante seu ministério, entre eles, há relatos de curas miraculosas, ressurreições e até mesmo o dom de falar em várias línguas para alcançar diferentes audiências. Seus sermões eram tão poderosos que muitos incrédulos se convertiam ao cristianismo. Faleceu em 5 de abril de 1419 em Vannes, na França. Seu legado perdura até os dias de hoje, sendo venerado como um dos grandes pregadores e santos da Igreja Católica. Ele foi canonizado em 1455 pelo Papa Calixto III, e sua festa é celebrada em 5 de abril. Oremos. Ó Deus, que concedestes a São Vicente Ferrer ter uma vida conduzida pelo fervor e desejo de anunciar o teu reino glorioso e a necessidade de conversão para a salvação de nossas almas. Concedem-me, eu vos peço, que eu também possa viver uma vida em expectativa da iminente volta do Cristo, com a ousadia e fervor, para também pregar a sua palavra em vista da salvação e conversão de tantos que ainda não te conhecem. Para a maior glória de Deus. Amém. São Vicente Ferrer, rogai por nós.